olá amigos do verde natal bem vindos a mais um vídeo do nosso canal e como prometido eu vou mostrar o resultado das plantas um resultado parcial das plantas que foram adubadas com a vagem ou a casca da vagem da leucena e aqui é um pouco do nosso viveiro a manzinha são nossas plantas tem várias plantas aqui é a buganvilha da mini florando muito bonita tem o cigônio samambaias algumas plantas que eu tô como aquela cassia real lá atrás eu tô querendo fazer um bonsai dela e muitas outras plantas que tem aqui no viveiro e uma que eu gosto muito aqui que é a lime br ela está em produção aqui acelerada ou esse ano tá muito bonito muito bonita mesmo a produção dela e mebr então trifásia é trifásia trefolia muito bonita mesmo mas vamos lá vamos para o resultado parcial e eu gostei muito vou ser sincero gostei muito do resultado vamos começar aqui olha pela amora percebi que o crescimento nessa semana foi muito muito rápido vários brutos crescendo bem rápido e num vaso relativamente pequeno em comparação com o que está ali no saco pra muda bem grande o crescimento da que foi adubada que foi plantada com leucena foi bem rápido mesmo tudo bem que a mora cresce cresce rápido mas eu não tenho que em comparação com as outras foi bem acentuado o crescimento aqui eu achei que não ia crescer tanto surpreendeu que foi a goiabeira plantada diretamente na leucena com pouquíssima areia só mesmo regada com um pouco de água e esteco e eu creio que deve ser por causa do sistema radicular que está com mais facilidade de de crescer ela deu uma uma progresso teve um progresso do crescimento muito bom e aquela que estava sem sem crescer começou um bom crescimento diferente das outras mudinhas que estão ali até lá atrás começou a dar um bom crescimento foi a pimenteira que aqui tá só mesmo no bagaço só mesmo no bagaço da leucena plantada se tiver uma colher de de substrato aqui é muita e eu tô feliz vou dando aqui o o parecer do crescimento delas pra vocês tem outra aqui essa aqui foi uma quantidade menor mas também demonstrou um bom crescimento não igual aquele lá mas também cresceu bastante eu vou mostrar um pouquinho aqui das minhas plantas pra vocês em outra oportunidade pra ouvir não ficar muito comprido eu mostro mais eu tenho lumina as bogavilhas é as minhas mudinhas aqui de cássia real tenho ainda aqui algumas eu consegui consegui algumas sementes algumas rosas de deserto eu vou ter que cuidar dela estão precisando de cuidado pé de flamboyant gosto muito dessa planta cajá em pé de romã tenho também aqui lá atrás rúculas santúrios e pladenha e várias outras plantas que uma outra oportunidade eu vou mostrar pra vocês tá ok então vou deixar no meu abraço no próximo vídeo eu mostro ainda mais o progresso da das plantas que são plantadas no bagaço da vagem da leucena valeu tchau tchau até o próximo vídeo